Baby quer colar com o vagabundo, tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na x1, ela quer ir pro x1, tipo pitbull, pra cima de um shih tzu Sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça pra me picar de orilhada Cuspindo na minha cara e me pede por via levada Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso Churrasco na loja, cerveja gelada, corrente de prato, isso aqui é Brasil Mas se cala no trio, mas se cala no trio Churrasco na loja, cerveja gelada, corrente de prato, isso aqui é Brasil Mas se cala no trio, mas se cala no trio Satisfação Luan, boa tarde Zona Leste Rimas em três Chego do rap já me apresentando, tô fazendo rap, chego na levada Cê tá ligado que eu faço minha rima e hoje é adversário, não vai arrumar nada Eu tô rimando em outro estágio, enfeite o estádio e essa é que é levada Então coloca eu dentro do estádio que hoje vem derrubar a arquibancada Cê tá ligado? Tá ligado é bate e volta, então cê sente a revolta Hoje você é um chacota Falou que entra em campo pra manter a rima Cê não procede, cê entra em campo pra tico Luan Mas que sua cara, sua roupa tá bege Não importa se ela tá bege, acho que cê não ouviu Que a roupa bege, truta Até Jesus já vestiu Cê tá ligado que eu faço minha rima e no freestyle é o inverno E agora na minha frente eu vejo o diabo vestido de terno Tá ligado? Eu não tô de terno não Rima que é pelo choro E o Luan vem na rima trajado De Tony, Kraut, Simpone e de couro Tá ligado que eu vou mandar na rima Improvisada, cê não compara Umas pessoas até bege a roupa Mas você só nasceu pra usá-la Na verdade eu nasci pra usá-la Isso é verdade que minha rima é rara É porque minha roupa não me define Se eu tô em minhas palavras Quando eu boto a cara Tá ligado que meu freestyle é muito louco Cê não entende e não invade Os tãos definidos pela roupa E outros pelo seu caráter Não é pelo caráter Tá ligado? Sem emoção Que o Luan faz imagina é canção Que cê não tá na instrução Que eu vou passando a visão Cê tá no mar de ilusão Olha o seu cuzão Não adianta vir nessa batalha Botar a cara e não botar o coração Eu botei logo no meu coração Cê tá ligado que eu vou no momento Pra botar a cara, botei o coração Porque eu já entendi aqui pelo meu sentimento Essa aqui é a minha levada Cê não entende que eu vou além Avisa aqui pro Tony Cauter Que eu sou lá do mal, dentro do bem Lá do mal, dentro do bem Tá ligado? Eu faço rima Se eu quero usar seu sentimento Se não souber, ele te domina Truta, essa aqui é a parada Essa é a levada Tá ligado que é canção Cuidado, segue o coração Tá na rua de ilusão Fechou Fechou, fechou, rapaziada Vamos fazer barulho pra salvar a salha Que o bagulho foi um louco de verdade Então vamos na votação Por ordem de quem começou Barulho pra quem gostou Das rimas de Edu Rap Diferentemente, mente e barulho Quem gostou das rimas de Luan Eu acho que deu Luan Luan a zero, certo família? E quem terminou? E tudo que vai Então vamos ver se voltou a minha média DJ AD Vai lançar Brabader Aquele naipe E vocês vão vir com a mão pra cima? Cês tão na... Na mó onda? Veja de boa Tranquilos e calcos Batalha da Leste, caralho Ah, isso é Batalha da Leste Melhor vibe do Brasil, o quê? Mata-se cara no trio Mata-se cara no trio Isso é Batalha da Leste Melhor vibe do Brasil, o quê? Mata-se cara no trio O quê? Mata-se cara no trio Me vejo Oh, 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 oh Ei, ei Cripa E aí E aí Mano, eu vou ter que matar Do rap, mano, vou ter que aniquilar Na minha frente vou ter que executar Na rima cê não vai assassinar Tá ligado, mano? Ô, seu loco Na rima cê tá de ok-tok Olha seu nome até é do rap Mas na minha frente cê é o do pop Na verdade nunca fui o do pop Que eu faço minha rima só pra argumentar Eu sou do rap, eu sou do rock Porque hoje o rock virou popular Cê tá ligado que eu logo te mato Tô fazendo rap, tá na corda bamba Na verdade hoje cê sai no sapato Eu sou do rap, também sou do samba Cê é do rock, pique, major, RD Tá ligado, eu rimo bem Não é dra, quer ser bem Já que é rock, love não tem Porra, por isso mano eu te mato Tá ligado, esse é o fato Que eu te mato porque cê é um paco Vem na minha frente cê prova que é pato Love não tem, tá tudo bem Faço freestyle, tô pronto pro jogo Love, 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 love não tem Se o assunto for rima, hoje tem dobro Cê tá ligado Eu já te mato no drop do beat Pega essa rima fazendo freestyle Que explode na mente, piquitinamite Não, não é piquitinamite Não tem em dobro Tá ligado na levada Cê vem pra rimar em dobro Só que de dobro vai tomar porrada Porra, se tampar o Luan Cê vira fã Bateve tamanha Assando o Kudan Tá ligado, é Mr. Dan Que eu tô com o fundo do Lirã Vem na porrada que eu sou diferente Cê já tô na levada Sou mais consciente Cê vem na porrada e vem na mão armada E minha segurança eu faço com a mente Ei, essa aqui é minha levada Cê não entende, tô no fundamento Pode querer cair pra porrada Vai perder se cair pro argumento Tá ligado, né, mano Cê não usa arma Então convém Vai lá pra rua Do meu gueto Da minha pistola Enquanto o Cristo não vem Porra Só que eu, meu rap Vai entender Esse é o meu CD Tá ligado Cê tá na rua Da periferia Tem que se defender Eu sei que a gente tinha Que se defender Com o proceder De sujeito homem Me dá minha pistola Me recomendaram Segurar o microfone Ei, essa aqui é minha levada Faço meu rap Em nome do pai e do filho É que eu peguei o microfone E hoje minhas rimas Que tão no gatilho Fechou Cê é louco Bagulho a mais Terceiro Será que é? Terceiro Será, será? Terceiro 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 Então é isso, né Terceiro, né não Na marcha, na marcha Quem pediu terceiro Então vamos com a mão lá em cima Quem não pediu também Vem com a mão lá em cima Que bagulho vai ser louco Que bagulho vai ser louco aí Posso puxar? É, é, é Ah, ah Ah, ah Ah, ah Aê Camisa da Ventes E calça da Ventes Eu tô sorridente Do greste tem grills Ei, mata esse cara no drill Bata esse cara no drill Camisa da Ventes E boné da Ventes Eu tô sorridente Do dente tem grills Ei, mata esse cara no drill Mata esse cara no drill O Luan tá de volta Não sente a revolta Tá ligado que é mentindo com farta E hoje a vingança Eu vim pra matar E hoje a morte bateu na sua porta Então tu tá no posto fazer nada Essa é a parada Sente a levada Conheço sua caminhada Mas quando vem na minha frente Cê não arruma nada Claro que eu não arrumo nada Que eu faço freestyle E não é já requisita Cheguei com a bagunça Tudo a morte na minha porta Ela se fodeu Que eu não gosto de visita Ei, essa aqui é a minha levada Faço freestyle que eu tô pelos meus É que minha casa só é visitada Pela permissão e pela bênção de Deus É, é pela bênção de Deus Tá ligado que você não é sequela A morte e a fome bateu na minha porta Ao invés de brigar Fiz amizade com ela Vim pra sobreviver Tá ligado, não foi pro lazer Tive que fazer, não foi pro prazer Cê fez amizade com a fome Falando que ela cê vai sobreviver Eu não quero fazer amizade Com aquilo que eu quero vencer Ei, essa aqui é a minha levada Cê tá ligado que você nem cana Na verdade você não fez amizade com a fome Fez amizade com a fama Não, não fiz amizade com a fama Não é diamante da lama Tá ligado, todo dia vivendo O nego drama É, mano, você ramela Tá ligado, não acemeirem Junte-se a eles E no final mate todos eles Mate todos eles mesmo Porque esses caras eu nunca respeito Mil cairão à esquerda E você do meu lado direito Cê tá ligado, não faço rima Cê não entende só no improvisado É o conceito, eu falei de direito Só rima direito com advogado Não, não é com advogado Tá ligado, não gostou Se for alemão Nunca que eu vou precisar de um pastor Cê entendeu Quer falar do seu direito Não se acolhenta Uma época velado Tá ligado que eu nunca vou fechar com a direita Nunca fecho com a direita Certeza do rap já tá no Brasil Na verdade cê não entende Que eu falei de sete Alemanha, você não surgiu Você falou de Alemanha Isso daí é comum Eu não quero ser alemão Só que em questão de punch Hoje eu ganhei de sete a um Não, ganhou de sete a um Ele falou, veio no X1 Ele achou que ganhou O resultado, você meteu sete um E você meteu só o louco Tá ligado que tomou pipoco Veio querer cobrar o Luan Na carteira só falta o seu troco Na verdade não falta o meu troco Meto o louco dentro da quebra Cê tá metendo o louco Você quer o troco Então segura na mesma moeda Faça minha rima Pego no drop do beat Que eu não tô à toa Um lado da minha moeda é a cara E o outro é de espoupa Honrar a coroa Vai honrar sua coroa Tá ligado? Vai honrar sua coroa Como que você quer? Honrar sua coroa Todo dia na lagoa Achando que vai ter vida boa Só com sombra e água fresca Então para de conhecer as ideias E começa a ser menos beijo Na verdade eu não sou besta Tô fazendo rap Não tô à toa É que eu queria curtir com a minha mãe Sentado na beira da lagoa Só que eu sei que a vida não é boa Eu faço rap e falo pra tu Minha cara na tela hoje tá repetida Mais do que um filme de Lagoa Azul Barulho pra essa batalha Parulho pra essa batalha Pesado né não parceira? Tanto, par Chave mesmo É isso aí Então vamos dar votação né Tá ligado Daquele jeito pra não perder o ritmo Aí Por além de quem começou Pra quem terminou Barulho para as rimas de lua Pesado É isso então Diferentemente barulho Pra quem gostou Das rimas de Do Rap Do Rap Para a próxima fase Barulho pro lua também Família Senhor Vem passar na mão Cuidado com quem Vem nós do busão Mó situação Guardinha parou Ela com a irmã na mão Seu corda beira Que eu prendi no zíper Eu fui mal Sei com ela então Mh Mh Mh